Fala aí rapaziada, beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai tá vendo, né? Alguns novos locais aqui, secretos aqui do Brookhaven E sim, eu tenho que conversar algumas coisas com vocês nesse vídeo Porque galera, olha só isso aqui, hein, ó Não sei se vocês repararam, não A conta eu acho que vocês não repararam não, né? Mas eu tô com o rostinho diferente, por quê? Porque eu tô dando conta, eu vou explicar o que aconteceu, beleza? Mas vamos lá, e ó, nesse vídeo aqui também Eu vou tá sorteando um pouquinho de Robux pra vocês, beleza? Então se você quiser ganhar Robux também, fica de olho Que além de a gente tá mostrando os novos locais secretos aí Vamos também tá mostrando pra vocês, beleza? Como faz pra pegar Robux aqui no fim do ano Pra você conseguir comprar seu passe, ou sua roupa, ou tanto faz, beleza? Mas enfim, vamos lá, eu tô aqui com a Lilazinha, né? Como vocês podem ver Deixa eu ver se tem algum inscrito nesse vídeo, não tem ninguém, beleza? Só tem a Lilazinha aí e eu E a Lila vai dirigir hoje, hein, galera? Vamos ver Primeira vez ela dirigindo, hein? Eita, olha ali, ó, cuidado, ó, passando o farol Oi, passou, tô brincando, rapaziada Enfim, galera Bom, a primeira questão, né? Como que faz pra ganhar esse Robux de graças? Ah, pô, o que eu tenho que fazer, cara? Bom, galera, é muito simples Basta você fazer o desafio do canal E também depois comentar a palavra secreta Que eu vou tá falando somente no final do vídeo, beleza? Mas enfim, bora que bora então, cara Vou tá contando aqui até 3 segundos Quero só ver quem aí do outro lado Vai tá conseguindo deixar o like E também vai tá conseguindo se inscrever Em 3 segundinhos, beleza? Então vamos que vamos E o nosso desafio começa agora 1 2 Já deixou o like? Já se inscreveu? E já vai me ver 3 Acabou, galera Acabou Se você conseguiu Basta você comentar agora aí embaixo Hashtag, ó Hashtag Zapa200k Tracinho E o seu nick Meu nick é, sei lá É, Emanuel Emanuel Um exemplo, beleza? Mas enfim, faz bem assim, rapaziada Pode flodar aí nos comentários Porque quanto mais você comentar Mais chance tem de ganhar Lembrando aí, né? Que cada pessoa que você compartilha esse vídeo Você multiplica a sua chance de ganhar Ou seja Se você compartilhar pra um amigo Você vai ter duas vezes mais chance de ganhar Robux Se compartilhar pra dois Vai ter quatro vezes Se compartilhar pra três Vai ter seis vezes E por assim em diante Beleza? Mas enfim, rapaziada Bora que bora aqui, né? E o que que eu tinha que conversar com vocês Antes do segredo É, antes do local secreto Galera Minha conta Se vocês forem ver aqui, ó Se vocês forem ver aqui É a... Cadê? Cadê? Aqui, ó Zapinha A Underline Yt Ué, mas o que que tem diferente? Galera Antigamente era bem assim, ó Era Zapinha Underline Yt E ó Não dá pra colocar Tá hashtag Um dos motivos, né? É essa hashtag O que que aconteceu, galera? O Roblox Deletou A minha conta, cara Deletou A minha conta Por conta que eles disseram Que meu nick, né? Meu username Era Inapropriado, cara Inapropriado Zapinha Underline Yt É inapropriado O meu username Agora Eu tô tentando Conversar com eles Pra ver se O que que eles resolvem, né? Se eles pelo menos Me devolvem o Robux Que tinha naquela conta Mas vamos ver O que que vai dar isso aí Mas por enquanto, galera A gente vai ficar nessa conta aqui, né? Essa conta aqui A gente não tem praticamente Quase nada A gente só tem aí O que, ó 40 seguidores nessa conta Outra gente tinha Quase 4 mil Então é uma diferença extrema Né? A gente perdeu Nosso grupo dos inscritos Agora eu vou ter que criar outro Então A gente perdeu tudo Praticamente No Roblox, né? Mas fazer o que? Vamos lá A gente não pode desanimar Obviamente Então, galera Eu resolvi Por que não Já tá gravando de cara aqui Pra tá voltando, né? Com a conta nova Gravar de cara aqui Um novo local secreto Então é isso que eu vou tá fazendo Mas enfim Ó meus primos ali, ó Com coroinha Tô brincando Não é primo não, tá, galera? Não é primo não Mas enfim, ó Galera O local que o cara tá mostrando pra vocês aqui Eu vi num canal de um gringo, beleza? Ele fez alguns bugzinhos Ele meio que fez umas paradinhas aí Que ele conseguiu entrar Fechou? Nesse novo local secreto Então a gente vai tá entrando E é o local secreto que fica na escola Mas pra gente tá tendo a... Pra gente conseguir ativar, né? Esse local A gente tem que vir aqui no hotel antes Então, Lila Para aí no hotel Que a gente vai tá vindo aqui no hotel antes, galera A gente vai precisar de um notebook A escada E uma cama, beleza? Ó Vou pegar aqui o notebook A escada E uma cama Ó Pega a escada aí também, Lila Me acompanha Que a gente vai vir aqui por trás Aqui do hotel Beleza, rapaziada? Vocês vão vir aqui, ó Eu vou tá colocando a escada Aqui na parte de cima Lila, coloca aqui na parte de baixo E vão ver Vocês vão ver o que vai acontecer, hein? Mas enfim Deixa eu ver no notebook como que tá Se tá ativado alguma coisa Calma aí Deixa eu ver Aparentemente não Beleza, não tá ativado nada A gente vai tá subindo aqui, rapaziada E aqui em cima Vocês vão colocar a cama Com o travesseiro virado pra dentro Vocês vão subir aqui, ó Bugou Beleza? Vocês vão sair E vocês vão tá nesse novo local aqui Bem aqui, rapaziada O que você tem que fazer? Você vai pegar um notebook aqui, beleza? Aqui em frente desse negócio Fechou? Vai fazer o seguinte Eu vi isso aqui Esse bug eu tinha descoberto O carinha me mostrou, né? Um inscrito do canal O João Inclusive, salve pra ti, João Aí depois eu fui ver no canal de um gringo E o gringo Usou esse local secreto Pra fazer um bug Pra ir em outro local secreto Então Vocês vão entender Ó, mas basicamente Ele injetava barra console Beleza? Pode ver, ó Ia ter esses três negocinhos aqui Se não tivesse esses três file edge aqui, galera Vocês vão ter que relogar Deixa eu fechar tudo aí Roblox e abrir de novo Mas enfim Ele vinha em memory Só clicava em log Vinha aqui, beleza? E aí ele fechava Beleza? Aí, ó Ele ficava com o notebook na mão, galera Ele reiniciava Ia lá na escola Pra fazer o bug Vamos tá indo na escola então lá, Lila? E, ó Deixa eu tá pegando aqui meu notebook Beleza? Calma aí, calma aí, calma aí Aí, ó A gente fica o notebook na mão Da mesma forma Deixa eu esperar a Lilazinha aqui Eu reiniciei, Lila Vou esperar ela aqui chegar Pra gente tá indo juntos lá Mas enfim, pessoal Ela chegou aqui Beleza? Bora que bora então, galera É aqui na escola, né? Tá aqui pertinho praticamente Aqui do lado Então vamos aqui E é o seguinte, né, cara? Ó, lembrando, velho Se não é inscrito Se inscreve aí, cara Que isso? Você vai perder mais Você vai perder o notebook de graça Você vai perder sorteio Você vai perder lives Você vai perder um monte de coisa Se não for inscrito, hein? Ê, rapaz Mas enfim, galera O bug era feito Nesses armários aqui da frente Então a gente vai tá fazendo Neles mesmo Beleza? E é o seguinte O que ele fazia? Uma pessoa tem que pegar Um armário aqui Então, Lila Pega um armário aqui Aleatório mesmo Pra mim, por favor Pode ser aqui, ó Tem que ser nessa parede aqui, ó Só clicar em cima Do armário mesmo Ó, isso Aí deixa aberto mesmo Fechou A gente vai ter que ficar Coladinho E a gente fica pequeno, galera Agora eu vou ter que pedir A ajuda da Lila Calma aí, ó Vocês viram que a gente Já consegue vir lá Do outro lado, né? Se a gente clicar aqui, ó A gente já consegue ver A sala Lá do outro lado Então isso aí Já é uma parte do bug Mas a gente vai ter que ficar Pequenininho E Lila Eu vou precisar de sua ajuda Eu vou precisar Que você vai na outra sala ali Que tá aqui atrás E você mira pra parede Com o carrinho Pega o carrinho na mão E vai pra parede Vamos ver se vai dar certo Rapaziada Peraí Não se mexe A hora que você colocar O carrinho aqui Então só pode ficar parada mesmo Tem que ficar na direção Da parede Vamos ver se vai aparecer aqui Não sei se vai aparecer Mas a gente vai tentar Entrar da mesma forma Apareceu Vem um pouquinho mais Pra sua direita Vem pra direita Isso Calma Isso Boa, boa, boa Pode ficar parada Pode ficar parada Fechou, rapaziada? Podem ver que a gente Tá bugado aqui dentro Certo? Certo Bom Agora vocês vão ter que fazer O seguinte, pessoal Vocês vão ter Vocês podem ver que a gente Tem esse espacinho aqui A gente vai abrir o console Novamente Fechou? A gente vai ter que desativar O warning O error E o output A gente vai vir em memory E vamos digitar, pessoal Dev Fechou? Dev E a gente vai aqui Developer console A gente vai vir Só vai abrir isso aqui mesmo Aí você vai fechar Fechar E agora a gente vai dar Um pulinho aqui Pode tirar o carrinho Calma Pode tirar o carrinho Vamos ver Calma, calma, calma Calma, calma Espero que dê certo Espero que dê certo Espero que dê certo Ok Ok Conseguimos Conseguimos, galera E agora é um pouco difícil De mostrar pra vocês Mas se vocês virem Ali, ó Vocês estão vendo ali Tem uma porta Como se fosse uma passagem Por ali Só que eu ainda não descobri Fechou? Não mostrou no vídeo Como que faz pra estar indo ali A gente só consegue Vim aqui até agora Né? Mas enfim Pode ver que a gente Fica bugado aqui Mas enfim, galera Pode ver que tem uma passagem Ali, ó Não sei se vocês conseguem ver Não dá nem pra gente Desaproximar aqui, né? Mas enfim Vocês conseguem ver ali, né? A gente, né? Tem esse novo local secreto Creio eu que vai ser uma parada Que vai, tipo, descer lá pra baixo Ou seja Vai ter uma escada Que a gente desce pra baixo E a gente acha alguma coisa Mas enfim, né? Deixa eu tá desbugando agora Reiniciar aqui Pra desbugar E é isso aí então, rapaziada Mas enfim Esse foi o novo local secreto Que a gente acabou descobrindo aí É... Acabou descobrindo não A gente acabou vendo aí no YouTube Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Compartilha esse vídeo Pra aquele teu amigo Que não sabe desse bug Pra vocês fazerem juntos Fechou? E é isso aí então Tamo junto Um big beijo Meu e Dalila também E é isso aí Tchau, tchau E até o próximo vídeo